Ok, Ferreira Leite, estamos de volta com essa última participação pelas ruas do Centro de São José dos Campos. Vou conversar com essa jovem por aqui. Dá licença um pouquinho. Rádio Piratininga, o programa O Povo no Rádio com Ferreira Leite. Você já perdeu alguma grande oportunidade na vida por medo de tentar? Não, eu acho que assim, a pessoa quando ela tem vontade, ela corre atrás. Ela não fica esperando muito nem a oportunidade. Ela simplesmente corre atrás do que ela quer, dos objetivos que ela quer e ela vai em frente. Acho que medo é uma coisa que a gente não pode ter. Principalmente se for em questão de serviço, em questão de família, a gente corre atrás mesmo. A gente não perde tempo não. Você já teve muitas oportunidades? Ah, oportunidades sempre apareceram. Assim, a gente tem horas que para pra pensar se vale a pena, mas assim, a gente pensa e vê que realmente vale a pena. Porque hoje em dia, se a gente ficar pensando muito, esperando muito das pessoas, a gente não consegue seguir em frente. Qual o seu nome? Ingrid Félix. Mora em qual barco da cidade? Na Vila Maria. Obrigado pela sua participação. Ferreira Leite, eu continuo por aqui pelas ruas de São José dos Campos. Eu vou conversar com mais uma pessoa por aqui. Rádio Piratininga, o programa O Povo no Rádio com Ferreira Leite. Eu quero saber de você, você já perdeu alguma grande oportunidade na vida por medo de tentar? Eu não, que eu me lembro, nunca me perdi, não perdi não, mas agora sim, eu estou quase perdendo por medo de tentar. O que, por exemplo? É, é uma vida nova, uma vida boa, mas eu estou esperando só uma resposta. Essa resposta de quem? De Deus. Ele me dando essa resposta, eu creio que ele vai me dar e eu vou aproveitar essa chance, mas eu quero uma resposta dele. Qual o seu nome? Ari. Moro em qual bairro? É, no Jardim Mênia. Muito obrigado pela participação. Ferreira Leite, eu continuo por aqui ainda, Ferreira, pelas ruas de São José dos Campos. E a gente vai conversar com esse jovem por aqui. Dá licença para quem? Rádio Piratininga, o programa O Povo no Rádio com Ferreira Leite. Você já perdeu alguma grande oportunidade na vida por medo de tentar? Já. Como que foi? Ah, na época que eu trabalhava na Ingeceg, né? Podia ter ido viajar para fora e não deu certo, entendeu? Foi uma oportunidade grande, mas infelizmente deixei passar. Agora se aparecer uma oportunidade, você não vai deixar passar? Infelizmente, se for igual a essa, eu não posso mais porque hoje eu sou casado. E viajar é porque eu tenho família, mas se uma oportunidade boa, igual eu tive em relação a salário e tal, e emprego bom, eu arriscaria sim. Qual o seu nome? Edson. Moro em qual bairro? Alto Santana. Muito obrigado pela participação. Muito bem, Ferreira, pelas ruas da cidade eu continuo por aqui ainda. Eu vou conversar com mais uma pessoa por aqui. Dá licença, Foquim, Rádio Piratininga, o programa O Povo no Rádio com Ferreira Leite. Eu quero saber de você, você já perdeu alguma grande oportunidade na vida por medo de tentar? Muitas das vezes a gente perde a oportunidade por não fazer o que é certo. E por não fazer o que é certo, a oportunidade única na vida é igual o cachorro sem rabo. Tem um provérbio de Salomão que diz que se a gente não aproveitar e não fazer o que é certo, a gente por medo e com medo de fazer o que é certo, a gente perde alguma oportunidade boa na vida. E muitas das vezes a gente perde coisas boas na vida por ter medo e às vezes de fazer o que é certo. Muita gente tem medo, mas não tem medo de fazer o que é errado. Porque muitas das vezes a gente perde mais na vida por não ter medo de fazer o que é errado. E às vezes tem medo de fazer o que é certo. Por exemplo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque só Ele salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo. Então Ele falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muita gente está desperdiçando, jogando fora uma oportunidade única. Porque depois que morrer e tombar, já era essa vida. Nada nessa vida é mais importante do que a própria vida. Ou seja, como definir o começo, o meio e o fim? O que a gente acredita, se não estiver embasado na palavra, na obediência com Deus, isso para Deus não tem valor de nada. Para nós até tem valor, mas isso é ilusão, é fantasia, é um encantamento, é um feitiço. Quero te dizer, meu querido ouvido, você que está ouvindo essas palavras, em nome de Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Não lance fora a oportunidade de vida que Deus te deu. O fato de você deitar, levantar, estar piscando, estar respirando, Deus te deu o ar, a oportunidade, para você não ter medo de abraçar Jesus como teu Senhor e Salvador, porque o grande dia do Senhor se aproxima. Ou seja, Ele diz, como definiu o começo, o meio e o fim? Na verdade é o que a gente acredita, no final a verdade não tem como negar. Ou seja, tudo está no controle de Deus, Ele te dá a chance e a oportunidade. Não jogue fora, não tenha medo, joga fora o medo e abraça a oportunidade que Deus te deu, de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, porque o grande dia de juiz está vindo aí. E aquele que não tiver Jesus, não vai ter escapatória, Jesus é a única solução, Ele tem a solução para o teu problema. Somente obedeça e creia que Deus vai fazer a obra, a bênção, a vitória e o milagre que Ele prometeu na tua vida. Qual o seu nome? Meu nome é Marciano Pascoa do Oliveira, conhecido como Freixo ou Wolverine, nome das garras de titã de aço. Moro aonde? Eu moro lá na zona sul, só que é São Judas Tadeu. Muito obrigado aí pela participação. Muito bem, Ferreira Leite, eu estou aqui pelo calçadão da rua 7 e a gente vai conversar com mais uma pessoa por aqui. Dá licença, por aqui em Rádio Piratininga, o programa O Povo no Rádio com Ferreira Leite. Você já perdeu alguma grande oportunidade na vida por medo de tentar? Já, perdi várias. Como que foi? E agora, são várias. Financeiramente, convite para administrar praticamente uma empresa eu não aceitei. Era um cargo de confiança política eu não aceitei. E outras por não acreditar no momento da minha capacidade para fazer um concurso público. Já apareceu mais vezes para você a oportunidade? Ah sim, politicamente já, mas eu não aceito cargo de confiança. Jamais aceitei, não vou aceitar cargo de confiança. Qual o seu nome? Reinaldo. E qual é o bairro da cidade? Eu moro no Campos Alemães. Muito obrigado pela sua participação. Deixa eu conversar com esse rapaz aqui, Pedro Batista, tudo bem, Pedrinho? Ô Jair, tudo bem. Um abraço para o Ferreira e para os ouvintes da Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Pelas ruas da cidade, Ferreira Leite, a gente encontra com todo mundo. E vamos conversar com o Pedro Batista. Pedro Batista, quero saber de você. Você já perdeu alguma grande oportunidade na vida por medo de tentar? Não, por medo não. Mas acontece que eu perdi uma grande oportunidade quando o Afanar Jazade foi o deputado estadual mais votado aqui em São José dos Campos. Ele é de fora, vem catar votos na região norte. Ele teve 800 e poucos votos. Eu fui o coordenador da campanha do Afanar Jazade e quis levar eu para trabalhar na Assembleia Legislativa com ele, como assessor dele. Se eu tivesse trabalhado com ele, nessa hora eu estaria aposentado. Mas não por medo de tentar, mas por medo de deixar o serviço que eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando no Mato Grosso do Sul, o doutor Coimbra me levou para lá, então eu falei, não, não vou deixar Mato Grosso, naquela época não era Mato Grosso do Sul nem Mato Grosso, para tentar trabalhar com o Afanar Jazade. Para mim, acho que foi um erro de percurso que eu cometi. Você mora onde, Pedrinho? Eu estou morando na região norte, na Vila do Ceá, Rua Jaguari. Lá é o meu reduto, a casa é minha, então lá é o meu reduto. Nasci, criei na região norte e lá quero ficar, porque a região norte é a região mais abençoada por Deus. Muito obrigado, Pedro Batista, Ferreira Leite. Após a conversa aqui com o nosso amigo Pedro Batista, vou terminando essa participação por hoje. Eu volto no próximo sábado das ruas da cidade, trazendo mais pessoas para participar dentro do programa O Povo no Rádio. Repórter Jair Bial.